Alô, Raí, meu legal! Isso aqui é o avião! É quatro vezes, né? A inflação maior do Brasil! Vai para o melhor, vai para o melhor! Deixa eu entrar! Ai, vamos embora! Tumba, bebê, cair, levanta! Vamos embora! Tumba, bebê, cair, levanta! 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 Ai, quer pra safado? Tá na zoeira! Só vou chapéus pra mim, mulher doideira! Cava direita, junho de alguém que não quer! Fica travadinha até brigar com a mulher! Eu já quis me engordar pro meu amor, mas a cachaça me pegou, e a farra agora deu lugar! Mas se você quiser me acompanhar, eu já quis me acompanhar, eu vou de corrida pra ir pra hoje! Vai, vai, vai! Vamos embora! Tumba, bebê, cair, levanta! Vamos embora! Tumba, bebê, cair, levanta! Bebê, bê, 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 bê! Vamos cortar a introdução, vai! Alô, negão, alô, raibundinho, do saia! Dia dos sessenta, lá em partes, eu e o Júnior da Lumina vindo aqui, vem, ó! Júnior! Vamos embora! Tumba, bebê, bê, 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 cair, cair, levanta! Junho, vamos embora! Tumba, bebê, bê, 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 bê! Cair, levanta, bebê, cair, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta, bebê, cair, levanta! Fica about a face! Tá na zoeira, só na gola está mesmo, é de mulher doideira. Mulher direita, o ricamo não quer Fica noitinha até brigar com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a gachaça me pegou E a farra agora deu lugar Porras novos Já quis me mudar pro meu amor Mas a gachaça me pegou E a farra agora deu lugar E avião Mas se você quiser me acompanhar Eu acho que você vai se lascar Ai, ai, vamos embora Vamos lá Bebê, cair Vamos lá Vamos embora Vamos lá Bebê, cair Bebê, cair Bebê, cair Bebê, cair Eu vou beber, cair Bebê, cair Levanta, bebê, cair Levanta, bebê, cair Levanta Uhul Reavio, exigiu por um tom Xantim Soléjar Adriano, cair Alves, soléjar Chega o sol e cair Você vai gravar aqui Primeiro de dezembro Toca, toca, toca do vale Amor Sous-titre